Me zoaram no vídeo de Last Epoch, me zoaram mesmo, tiraram sarro da minha cara, fizeram piadocas, diga não ao bullying com o Patife, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje a gente vai jogar aqui Last Epoch, cheguei no nível 35 e eu acho que eu entendi porque me zoaram, vocês que vão me explicar aí. Mas eu vou conversar um pouquinho, eu tô trazendo esse diário aí de como tá sendo o meu progresso no jogo, como estão sendo minhas impressões e só agradecer pelo carinho, cara. Muita gente veio comentar comigo aí que começou a jogar o jogo, que tá gostando e tem muitas pessoas que já me passaram e estão muito contentes com o que estão vendo, né? Tô empolgadíssimo pra chegar no endgame. Então a gente tá fazendo uma questzinha qualquer aqui a princípio, eu tô... é qualquer, né? É da campanha, né? Mas é aquilo, eu tô só avançando no game aí pra fazer as missões, pra ganhar nível. Realmente, o combate do jogo tá muito gostoso e agora eu coloquei uma habilidade que eu encanto a minha arma, né? Então eu dou mais dano com meus ataques corpo a corpo, assim. Assim, tá irado, né, mano? Eu realmente acabei indo por essa linha do mago de fogo, né? E eu tô muito curioso pra saber as outras possibilidades que o jogo vai me dar ao longo do endgame, né? Mas, enfim, vamos passar aqui umas primeiras impressões do nível 35, né? A primeira coisa que eu posso dizer é que me liberou esta habilidade aqui em cima, né? Mais uma casinha de habilidade, a próxima era nível 50. E é bem legal, cara, porque eu já liberei essa aqui de encantar a arma, né? E é isso, meus ataques corpo a corpo, eles ganham alguns boosts. No caso, eu coloquei todos os meus boosts pros ataques de corpo a corpo de fogo, né? Então agora eu já vou, por exemplo, colocar aqui o rajada de fogo, que é ativo. Acertar inimigos incendiados, conjura um estouro de fogo em direção a eles e tem um tempo de recarga, né? Então a minha lâmina vai ficar mais forte. E é bem legal, porque essa árvore aqui eu achei muito bacana o jeito que ela é dividida, né? Aqui pra esse lado seriam espadadas, ataques corpo a corpo de raio, né? Aqui embaixo, no esquerdo inferior, fogo. No direito superior, gelo. E no direito inferior, as passivas da habilidade, por exemplo, duração ativa, redução de custo de mana e coisas do tipo. Achei bem interessante. E minha build começa aí a tomar uma forma, né? Outra coisa que já mudou, mano, desde cá, é que, mano, eu já coloquei no meu filtro de itens, né? Então você dá um shift F, né? E você tem aqui o filtro de itens. E eu já nem pego mais itens raros, mano. Porque tá dropando muito item raro. Mano, praticamente nenhum é melhor do que os itens que eu tô pegando. E se for, é no detalhe. Porque no final das contas, eu já percebi que mexer no sufixo dos itens é mais interessante do que necessariamente você pegar um item melhor, né? Então tem uma repetição de itens muito grandes. Eles são vendidos por um valor patético, né? Muito barato. Então eu já parei de pegar itens. E agora só vai brotar na minha tela itens que são únicos. Eu acho que vai ser uma maneira, né? E as melhorias. Então eu acho que é uma maneira de eu evitar gastar tempo pegando itens que eu não acredito que serão úteis na minha jornada. Certo? Enfim, me zoaram no último vídeo, né? Então teve vários comentários aí no meu último vídeo. E alguns eu não entendi, né? Tipo, eu sempre deixo muito claro aqui, galera, que eu sou... Cara, o Diablo eu joguei muito, né? Mas um jogo que é mais sobre a mecânica, sobre a construção do personagem, assim... Eu não joguei o Poi, né? Então, pra mim, acaba sendo uma novidade, né? Não é um jogo que eu estou muito... Não é um estilo de jogo que eu estou muito familiarizado, né? Então eu comentei, por exemplo, que eu estava com 10 horas e bati o nível 30. E teve vários comentários que eu não conseguia entender. Porque eu não sabia se os caras estavam me zoando. Porque nível 30 era um nível baixo pra tanto tempo que eu estava jogando game. Eu não sabia, cara. Eu não conseguia entender por que os caras estavam... Porque vocês podem voltar lá. E aí, teve vários tipos de comentário. Teve um cara, tipo... Teve gente ensinando que eu menti que eu estou jogando há 10 horas. Ah, 10 horas? Só está nível 35? Aí eu falei, mano... Calma aí. Está literalmente aqui na minha Steam, ó. 10,6 horas de jogo. É isso que eu joguei, tá ligado? Por que eu mentiria? Eu não entendi, cara. Então teve um cara, tipo, que mentiu falando que eu só joguei 10... Que era pouco nível pra 10 horas. E aí, teve alguém que... Bom, agora deve estar umas 12, tá? Porque eu estou jogando aqui umas duas horinhas. E ele só atualiza quando eu fecho o jogo. Mas, enfim. Mas naquela... Porque a última vez que eu abri o jogo foi isso, né? E teve final de semana de Rainbow Six. Enfim. Então eu não entendi por que o cara insinuou que eu menti. Mas aí veio um outro e falou... Ah, o Dijo com 30 horas estava nível 160. Não sei o quê. Não sabia que eu estava numa corrida. Mas fico feliz que vocês me avisaram de novo, né? Eu não... Não tenho experiência, cara. Então, tipo... Quando eu vou upar... Principalmente porque eu quero fazer o vídeo aqui pra vocês. Eu quero passar a minha experiência, tudo. Eu estou tentando ser o mais honesto e me posicionar o mais perto possível do jogador que vai pegar um jogo de, mano, 90 conto. Que jogou praticamente só Diablo. E que agora está experimentando... Cara, que legal. Eles estão vindo em fileirinhas, né? Deixa eu voltar com a minha habilidade. E que agora está experimentando pela primeira vez um ARPG um tanto quanto mais complexo, né? Então, assim... Eu realmente fiquei um pouco confuso com relação a essa pressão do horário, né? Eu demoro um pouco mais, óbvio. Porque eu leio, eu pego uns tutoriais, eu faço testes, né? Para coisas que realmente eu acredito que possam te ajudar, né? Te ajudar a economizar o seu tempo, né? Então, se eu gastei 10 horas jogando, eu espero que o meu vídeo te ajude a gastar menos horas, né? Então, essa foi uma das coisas que eu realmente não entendi, né? Essa questão do tempo pegou uma galera ali no vídeo, né? Enfim, eu vou só deixar passar no final das contas. Porque, de novo, eu não entendi, né? Talvez vocês me expliquem nesse vídeo aí, né? Mas, enfim, outra coisa que também eu falei que me zoaram... E essa eu entendo. Eu até deixei um comentário fixado ali, né? É que eu critiquei a narrativa do jogo. E um minuto e meio depois eu falei que a narrativa do jogo é muito boa, né? E aí eu acho que... Não que esteja errado. Ah, sim. Pode se considerar errado, talvez, por ser um vício de linguagem. Enfim. Mas é porque eu estava falando de duas narrativas diferentes, né, chat? Uma das narrativas que eu cito, né? Naquele vídeo, eu falo de que... Eu achei a narrativa ruim. O que eu achei ruim na narrativa? O jeito que a história é contada, né? As caixinhas de textos, diálogos com os personagens. Eu achei bem desinteressante. Então, essa narrativa eu estava criticando. Eu não gostei do jeito que a história é contada, entendeu? Então, tipo, você encontra um personagem e ele abre uma caixinha de diálogo e ela é completamente ignorável. Então, a minha crítica da narrativa foi nesse sentido. Mas a minha crítica de narrativa bem construída foi que naquele momento, naquela cena, se não me engano, eu estou viajando lá por aquele fim do mundo, né? Não é o fim do mundo. O fim dos tempos, né? Tipo, eu estou literalmente viajando para o fim dos tempos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, né? É, o fim dos tempos. Eu estou aqui, tipo, no fim dos tempos. Então, eu estava andando por uma pedra e o mundo destruído. Tipo, e o fato de que eu estou encontrando lá um mesmo tiozinho, o mesmo velhinho que eu encontro em outros momentos do mundo, né? Tipo, ele meio que virou um ser imortal. E ele fala, tipo, pô, eu já falei com outras versões suas e tal. Então, eu falei... Mas é exatamente isso daí. Em determinado momento do vídeo, eu falo que a narrativa é ruim. E um minuto depois, eu falo que a narrativa é boa. E as pessoas falam, ué, está confuso, né? E, enfim, de novo, como eu falei, acho que talvez pode ser considerado um erro, por ser talvez um vício de linguagem. Eu me comuniquei mal. Mas parte disso é porque, manos, eu vou jogando aqui em off, vou fazendo minhas coisas, vou passear com o cachorro. Enfim, mano, vou fazer umas coisas na minha vida, né, chat? E eu vou... E muitas vezes as coisas eu vou fazendo fora aqui do PC, né? Eu sinto que a nossa comunicação fica muito melhor. Porque se eu ficar 20 horas enfurnado aqui jogando e escrevendo um roteiro, mano, eu perco qualquer habilidade de me comunicar, né, com vocês. Então, eu vou pensando as coisas que eu vou falar ao longo do... Né, tipo, eu vou pensando as coisas que eu vou falar. Então, eu vou pensando na experiência de game que eu tive. É... E vou criando a historinha do vídeo aqui, esse diálogo, né, que a gente tem aqui no vídeo. É... De uma maneira natural, tá ligado? Tipo, é isso. Só que também eu não penso... Eu não roteirizo o vídeo, tá ligado? Tipo, eu não falo na minha cabeça. Ah, eu vou começar o vídeo falando... E aí, mano... Eu não penso isso. Tipo, eu vou pensando, eu vou refletindo sobre a minha gameplay e vou... É... Montando, né, a historinha, o que eu vou comentar aqui nesse vídeo, tá ligado? Porque, às vezes, acontece até de eu pensar um negócio e esquecer de falar, né? Acontece com frequência, inclusive, né? Que vocês não têm como saber, mas, mano, muita coisa que eu quero falar e eu esqueço de falar. Então, é... Algumas vezes, né, eu vou... Mano, errar o vocabulário, eu vou, né, é... Enfim, algumas informações não vão ficar tão claras, né? É um esforço, é uma prática, né? Eu faço isso há 11 anos e... Há 11 anos eu treino pra me comunicar da melhor maneira possível com vocês. E, tipo, eu digo isso pra que meu vídeo seja claro, né? Eu não quero... Eu não treino no sentido de, pô, de ter um português culto e correto. Não, eu tento deixar de uma maneira que você tá aí me ouvindo e, mano, você tá suave. Tipo, você tá entendendo o que eu tô falando sem precisar se esforçar, tá ligado? É... Porque eu entendo que eu tô no seu momento de lazer, né? Então, eu tento sempre me comunicar de uma maneira que seja o mais natural possível. Mas, às vezes, mano, eu erro, né? Enfim, todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra sempre. É boss fight? Acho que é boss fight, hein, mano? Ai, ele machucou esse aqui. E aí... Enfim, então é isso. Mas, impressões até o momento. Sigo adorando o game, tá? Sigo adorando o game. É... De novo, a parte de jogabilidade, de construção. É... Eu tô começando a achar a parada um pouco menos intuitiva no final das coisas, das contas. Eu preciso parar. Eu preciso ler. Eu preciso ver. Eu preciso entender. Então, por exemplo, a própria forja, mano, eu ainda não entendi, cara. Eu não entendi o potencial dela, tá ligado? Eu acho que o tempo eu pego. Porque o que eu percebi é que algumas partes... Tipo assim, pô, a bota, eu consigo upar a minha velocidade se eu adicionar o sufixo certo na bota, saca? Tipo... É... Mas é... Só fico muito forte, mano. Ih, meus ataques dando 2, 4% de... Nossa senhora, agora eu tanquei, mano. Eu ativei meu... Eu ativei minha passiva ali de encantar minha lâmina. Minha mana foi de base. Agora é só bola de fogo. É... Ó, mano, eu não tô pegando nada de item. Porque, mano, eu não quero mais item em raro. Eu sinto que o que vai valer pra armar realmente é só lá no endgame, né? Por enquanto eu acelero fazendo isso. É... Enfim, então... Eu preciso parar, eu preciso... A forja, mano, eu não consigo entender, tá ligado? Tipo... E já parei, já li e tal. Eu não vi nenhum vídeo de guia ainda. Talvez eu veja. Eu acho que o próprio TES Day tem. É... Eu vi como a galera já tem esses vídeos de forja. E talvez daqui a um tempo eu olhe e entenda. Mas eu não encontrei nenhuma barreira no jogo ainda que eu não consegui superar. Com o básico que eu aprendi aqui pra criar a minha buildzinha de lâmina de fogo, né? Então, manos... O que eu posso falar, a princípio, é isso. Eu estou me divertindo horrores. É óbvio que eu tô avançando um pouquinho mais devagar. Esse final de semana teve o Six Invitational, né? O Penalte Rainbow Six. Eu fui... É... Porque o dia inteiro, mano... Aí teve festinha depois. Olha a minha somaolheira aqui. É de quem foi dormir às três da manhã. Cuidado! A gente não aguenta mais. Eu quero ficar em casa jogando videogame. O negócio de balada é coisa de jovem. É... Olha aí, rapaz. Então, enfim... Resumo da ópera, né? É só... Existe a dois motivos. Primeiro, entender as coisas que vocês falaram lá. Falar que... É... Até me desculpa se eu me comuniquei mal com o bagulho da narrativa. Não era a ideia deixar confuso nenhum do tipo. Às vezes a cabeça aqui pensa mais rápido do que a boca, né? E, segundamente, que o nível 35 realmente... Agora que eu tô, tipo, também ignorando mais as coisas... Então, mano, eu coloquei um filtro melhor, tipo... Tô seguindo o baile. Saca? Tipo, eu tô avançando no game e eu acho que eu vou... Me parece, pelo menos agora, tipo, né? E o próximo vídeo, inclusive, deve ser isso. Deve ser só o nível 50. Que porra é essa, mano? É um oráculo? Maralho, mano. Vamos ver se eu acho que... Que isso? Bom, tudo bem. Fiz a missão. Então, eu acho que... Eu acho que agora sim, oficialmente, o próximo vídeo deve vir no nível 50. Porque, pelo que eu entendi, agora é isso, mano. Eu vou cravar aqui nível 35 e vou embora, né? Percebi que tem muita alternativa de build ainda pra fazer, mesmo com esse encantamento de lâminas. Mas, da hora, essa aqui tá legal também. O meu boneco vai andando, ó. Só dele andar, ele vai soltando uma aura de fogo, tá vendo? Maneiro, né? Nossa, agora esse mapa aqui me lembrou. Eu tô assistindo uma série no Netflix que é... Tipo Dungeons & Dragons, mas eles vão entrando nas masmorras. E aí, como eles estão muito sem dinheiro, eles começam a... É uma série de culinária de monstros. Não sei se eles são chamados Dungeon Mesh. É isso. Eles vão entrando na dungeon e aí eles vão comer nos monstros que eles matam. Aí tem um anão, moleque. Que o anão é tipo, pô... Sei lá, palmirinha, tá ligado? Cozinha muito. Ah, não. É muito da hora. Tipo, aí ele mata os monstros e... E aí ele fala, ah, não. Mas se a gente cortar aqui a pata do escorpião gigante, aí ela fica saborosa. Maravilhoso, tá? Comecei a assistir. Lembrei disso aqui agora. Totalmente aleatório. Que é assim que eu funciono. Nível 37. Mano, você vê? Realmente, eu acho que eu fui lento. Acho que os caras estavam me zoando que eu fui lento, pô. Você vê nesse videozinho aqui de quanto? 13 minutos? Eu já... Eu já subi dois níveis, pô. É, mano. Eu tenho que estar sendo lento mesmo. Enfim, mas aprendi. É isso. O jogo vai ficando... Mano, é inevitável que as coisas vão aparecendo, né? Tem coisas que são pouquíssimo intuitivas. Tipo, lá vou eu falar de intuitivo. Eu acabei de falar que o jogo não é intuitivo, vou falar agora. Tem coisas que é muito intuitiva. Tipo assim, pô, tem uma hora que você fala, mano, não preciso mais pegar item raro. Foda-se. E... Mas tem coisa que não é. Tipo a Forja. E aí a Forja você fala, mano, não é intuitivo. Aí talvez eu abro o vídeo de alguém e seja tão fácil que eu vou falar, nossa, tava na minha cara. Mas sozinho eu meio que não consegui, tá ligado? Inclusive eu coloquei... Ah, isso é outra coisa, ó. Você vê que esses escorpiões me dão muito dano? É por isso que eu tô upando uma passiva minha lá de escudo. Que é essa aqui, ó. Porque eu vi cada laminada que eu dou, ela aumenta meu escudo. Agora eu quero chegar aqui, ó. Pra aumentar a velocidade de ataque corpo a corpo e aumentar a proteção. Já falei demais, de novo. Estou sendo... Estou enrolando vocês. Mas daqui a pouco eu vou falar que é pra eu colocar mais um edge. Enfim, tô adorando. E tô adorando que vocês me compartilham. O pessoal compartilha a build. Tem galera que tá fazendo necro aí no chat. Tem galera que tá fazendo mais de lâmina de choque. Mano, eu adoro que a gente esteja aí explorando Last Epoch juntos, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que estão vindo nos vídeos. E compartilhando as builds de vocês ou o que vocês perceberam. Eu adoro quando a gente consegue produzir alguma coisa juntos, tá ligado? E Last Epoch tá sendo isso. E, mano, eu não esperava, tá? Era só um teste. Mas vocês, pô, abraçaram o negócio. E eu tô viciado, então... Calhou tão bem. É tão gostoso. Enfim, mas eu vou terminando por aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mais dessa vez. Desculpem por qualquer informação confusa. Mas sempre que tiver alguma coisa assim, manda nos comentários que, assim que possível, eu trago mais um conteúdo. E acho que hoje tem live, tá? E deve ser de Last Epoch. Eu vou jogar RPG de noite. Mas acho que dá. Enfim, eu espero vocês na minha livezinha de Last Epoch. Talvez hoje, início da tarde. Talvez. Eu aviso vocês. Fechou? É isso. Fiquem bem. Tamo juntos. Um beijo. Até pra encerrar o vídeo aqui, eu vou ter dificuldade. Porque os bichos não param. Eu preciso... Pô, minha mana tá indo de base, hein, mano? Acho que eu preciso tentar reduzir a mana que a minha espadada de fogo usa. Beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau. E tchau.